Não tem, Atan tem um museu desse aí? Estamos no Museu da Guerra Nos aviões Que antigamente era o Datan, sabe? O vó nesse aqui, ó O vó nesse aqui Parece com um Airbus A320 Olha naquele lá E lá o avião que ele vai voar sozinho Vai ser comandante, com pilota, aeromoço Esse aqui, ó, foguete Que foguete, é uma bala isso aqui Olha que lindo esse aqui